O Triângulo das Bermudas, que foi mais um outro enigma das gerações anteriores, é um antigo ponto vulcânico. Existem pináculos por baixo, como pequenos picos. Isso continua acontecendo ao redor da costa italiana também. Então... O Triângulo das Bermudas, que foi mais um outro enigma das gerações anteriores, não de agora. Nos dias de hoje, ninguém, nenhum navio vai e colide no Triângulo das Bermudas. É um lugar difícil para navegar. Existia um documentário no canal de notícias mostrando como era difícil navegar no Bósforo. O curso de água entre as duas partes de Istambul, na Turquia, é chamado de Bósforo. Portanto, é um lugar difícil para navegar. Atualmente, existem oito estações de radar que ajudam os navios a cruzarem. Antigamente, muitos navios costumavam colidir com uma coisa ou outra. Agora, existem oito estações de radar guiando a travessia, pois ela é um pouco complicada. É como se houvesse algumas curvas na estrada onde, dia sim, dia não, houvesse um acidente. As pessoas imediatamente dirão existe algum fantasma esperando aqui, causando acidentes, reunindo ainda mais fantasmas. Na estrada entre Bangalore e Missouri existia Kingere. Todos os meses, pelo menos de três a cinco pessoas morreriam nessa curva. É apenas uma rua que se aproxima assim e existia uma subida, uma curva fechada e um trilho de ferrovia embaixo. Uma curva fechada assim e ela segue dessa forma. As pessoas vêm e, diariamente, elas colidem com essa vala. Placas, perigo, local de acidente. Ao ler aquilo, eles acham que deveriam causar um acidente. Não sei quantas centenas e centenas de pessoas morreram nessa curva. Era famosa. Eu tinha um recorde de fazer mais Missouri a Bangalore em uma hora e trinta e quatro minutos na minha moto. As estradas não eram como são hoje. Um dia, eu vinha a todo vapor e tentei fazer a curva e eu quase fui para a vala. Então, eu parei, voltei e olhei. O mais simples. Não é algo que você tenha que ver, mas essa maldita estrada é tão traiçoeira. Ela parece ser uma subida íngreme, por isso você acelera muito mais do que deveria. E quando uma estrada vira desse jeito, as estradas devem ser engenhadas dessa maneira. Mas ela está ligeiramente engenhada dessa maneira. É simplesmente tão traiçoeira, digo, essas são coisas que você normalmente sabe, não é algo, não é nenhuma ciência espacial. Mas, essa estrada em particular, por causa da maneira que ela é, as árvores atrás, os trilhos do trem, a maneira que ela desce, e a maneira que este lado é, tudo isso junto cria uma certa coisa visual. Eu quase parti naquele dia. Então, eu passei meia hora andando por aquela estrada, subindo e descendo, querendo saber por que diabos eu perdi o controle. E eu descobri que estas eram as coisas que aconteciam. Hoje, eles fizeram uma alta estrada, e removeram aquela curva e a endireitaram. Ninguém morre em Kingere, os fantasmas se foram. Então, da mesma forma, o Triângulo das Mermudas é apenas um lugar difícil de navegar, porque é um antigo ponto vulcânico, existem pináculos por baixo, como pequenos picos no fundo do mar. e é preciso conhecer para navegar. Isso continua acontecendo ao redor da costa italiana também, porque alguns lugares não são os mais fáceis de navegar e negociar. Requer uma certa competência. E hoje, estas coisas reduziram drasticamente. Ninguém vai e desaparece no Triângulo das Bermudas. Porque todo navio tem dispositivos e mais dispositivos que mostram tudo. Existem radares por sonar, existem radares e radioaltímetros, e tudo mais que lhe mostra um milhão de coisas. Portanto, as pessoas já não colidem mais. Quando os capitães dos navios conduziam os navios para este tipo de situação apenas com suas próprias capacidades visuais e sensoriais, existiam muitas chances disso acontecer. Então, as pessoas estão sempre procurando por intrigas. e isso não é uma coisa ruim. Porque estas são todas aspirações... Como dizer? Aspirantes a estudantes de misticismo. Porque eles não acharam um motivo, eles inventaram algo. Ao invés de descobrir algo, eles inventaram algo. Você não inventa nada. O importante é que você descubra algo. Descobrir quer dizer que se trata da verdade. Invenção quer dizer que você inventou aquilo. Não invente nada. É importante abrir as portas na existência. Não imaginar coisas. 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 É importante. Não imaginar coisas. Obrigado.